Mato Grosso do Sul vive o pior momento desde o início da pandemia da Covid-19, segundo o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, faltam-se leitos aqui no estado em Mato Grosso do Sul, a taxa de ocupação nos hospitais já chega a 100% e nós vamos agora para a capital, para Campo Grande, com a Lorraine França, que tem informações para a gente sobre a situação lá em Campo Grande, que é bem crítica, não é mesmo, Lorraine? Nosso assunto não poderia deixar de ser, mais uma vez, a questão da situação que Campo Grande vem enfrentando aí em relação aos leitos e também ao contágio da Covid-19, né? A gente está vivendo aqui na capital um momento muito crítico, há pacientes que vêm de todo o estado para ocuparem leitos aqui na capital, mas a capital já está aí, então, sem capacidade de atender as pessoas porque já há uma fila, inclusive, de pacientes que aguardam leitos de UTI, pacientes com Covid-19, né? A gente já tem aí mais um ano de pandemia, mais de um ano de pandemia da Covid-19, de lá para cá nós tivemos mais de 1.500 mortes causadas pela Covid-19 aqui na capital, uma situação muito complicada nos últimos dias por aqui. A gente tem esse decreto que entrou em vigor do governo do estado para tentar conter aí o avanço do novo coronavírus, né? Campo Grande também faz parte desse decreto, claro, né? Porque os 79 municípios estão incluídos. Aí vem tomando algumas medidas para tentar conter o avanço, para tentar desafogar também os hospitais. A gente tem leitos de UTI abertos em alguns hospitais que foram abertos na semana passada, mas isso ainda não consegue atender a demanda de pessoas. O número de internações aqui no estado aumentou consideravelmente. A gente já tem mais de 800 pessoas internadas aqui na capital. Há, inclusive, unidades de atendimento, unidades de saúde que estão com salas improvisadas e recebendo pacientes nessas salas improvisadas. O hospital regional já não tem mais leitos, capacidade de ampliação de leitos porque faltam recursos humanos para a operação, viu? A situação, então, assim, o resumo que a gente faz é que a gente vive o pior momento da pandemia da Covid-19. Agora, então, que completamos um ano, a situação ainda cada vez mais complexa aqui. A gente segue com o calendário de vacinação. Aos poucos, a imunização, ela vem sendo feita. E a gente espera que essa questão das imunizações contra a Covid-19 possa se desenvolver o quanto antes para que a gente consiga conter o avanço dessa doença que já matou em todo o Brasil mais de 270 mil pessoas e que também já contaminou milhões, mais de 5 milhões de pessoas aqui no estado. Aliás, mais de 11 milhões de pessoas no Brasil e mais de 190 mil aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Aqui na capital a gente também tem um quantitativo muito alto dessas pessoas que foram infectadas com o novo coronavírus. Aí já mais de 70 mil pessoas que se contaminaram com a doença.